O Ministério das Relações Exteriores divulgou há pouco nas redes sociais uma nota em que recomenda aos brasileiros na Turquia que entrem em contato com os familiares no Brasil. Na mensagem, o Itamaraty também alerta que os brasileiros evitem circular pelas ruas turcas. Militares assumiram nesta sexta-feira o poder naquele país e ocuparam as ruas de Istambul e da capital Ankara.